Nunca desista de ninguém da sua família, por favor. Talvez você está olhando aí um ou outro da sua família, eu tenho um filho que está vivo, mas está morto. Mas quando você menos esperar, ele pode receber um dom sobrenatural, que vai fazer ele mudar de direção. A graça faz você mudar de direção. Agora é claro, você precisa ter o mínimo de abertura a ela, né? Porque Deus não vai invadir, não. Não pense você que Deus vai invadir. A graça de Deus vem, quando começamos a amá-lo. Ou melhor, a graça está sempre em alerta, e tem o seu dia exato para agir. Deus pode atuar na vida de qualquer um. Quando tentamos curar alguém de um vício, só podemos expurgá-lo colocando algo novo em seu lugar. A graça pode agir em qualquer um. Naquele que você menos espera. Na hora que você menos espera. Vamos lá. Obrigado.